Eu listei os melhores aplicativos Android de 2023, focado em fazer a melhor lista e seleção de apps para o seu celular, e deixar essa máquina incrível ainda mais poderosa. Uma variedade imensa de widgets personalizados que você pode ter diretamente na tela do seu celular. Color Widget conta com diversas categorias, players de músicas, relógios, calendários, e perceba que são vários, cada qual com sua própria apresentação e customização. E esse é um ponto muito interessante deste app. Cada widget tem suas próprias maneiras de customização, e isso deixa o resultado único. Com esse app, qualquer customização fica bem mais íntima e personalizável, deixando até mesmo uma simples foto na sua tela muito mais especial do que seria normalmente. Touch Simulator é bem mais que simples toques simulados na tela. Você tem todo um controle que te permite criar automações fantásticas. Desde as mais simples, como deslizar o dedo na tela automaticamente, rolando os Reels em um time quase perfeito definido por você, até facilitar processos maçantes e repetitivos, como excluir suas mensagens de texto. Você pode facilmente criar automações relacionadas ao toque na tela, de forma a facilitar processos repetitivos, e isso é incrivelmente útil. Esse é aquele tipo de app que é extremamente simples, porém ao mesmo tempo realmente útil, pois resolve um problema que parece pequeno, mas não é. Ele basicamente permite que você salve qualquer arquivo no diretório do seu celular, conforme você preferir. Funciona assim, quando você compartilha um arquivo através deste app, ele permite que você salve esse arquivo na pasta da sua preferência. Isso não ajuda apenas na sua organização, mas também te dá total controle do que e onde salvar algum arquivo que queira. Inclusive, pessoal, você sabe de algum gerenciador de arquivos bom para me recomendar? Esse aqui da MIUI fica bugando no meu celular, não sei porquê. Você é o tipo de pessoa que tem pensamentos extremamente acelerados? Eu sou assim e esse app é muito útil para mim. Seja você esse tipo de pessoa ou não, com certeza esse app vai te ajudar em algum nível. Ele permite que você crie notas de áudio, não de uma maneira surreal e inovadora, mas de uma maneira simples e a forma de gerenciar as anotações, isso sim, é muito inovador e dinâmico. É fácil iniciar uma gravação e também é fácil colocar cada coisa no seu devido lugar, evitando virar uma bagunça. Mesmo que você não tenha tido a melhor educação financeira na sua vida ou nenhum contato com isso, ainda assim, você sabe a importância de manter o controle dos seus gastos. Esse aplicativo facilita controlar as suas finanças de uma maneira muito simples e lógica. Você define o orçamento e registra as suas transações. É simples e vai direto ao ponto. Não tem complicações ou diversas configurações. Você coloca o seu orçamento, registra as suas entradas e saídas de dinheiro e tem acesso ao seu registro de transações. Pense no aplicativo elegante. Esse é o tipo de app que transforma o seu simples aparelho celular em um item sofisticado de decoração. Talvez você até queira comprar um celular apenas para usar esse app e deixar ali de enfeite no canto da mesa. Esse aplicativo é ótimo, simples de usar, totalmente intuitivo, é tão conveniente e elegante que você precisa ter no seu setup. A partir do Android 13 é possível controlar o nível de brilho da lanterna do celular. A funcionalidade para isso é por sua conta. De qualquer forma, ter esse controle a mais no seu celular é algo que você não pode deixar passar. Por isso, instale esse app também. E se você assistiu esse vídeo até aqui no final, comenta aí dinamômetro. Porque quem for ler os comentários sem ter visto até o final vai ficar sem entender absolutamente nada.